A justiça determinou que o governo do Distrito Federal construa uma creche e um berçário dentro da penitenciária feminina da Colmeia. O governo tem 10 dias para modificar as instalações do presídio para detentas que acabaram de ter filhos, para grávidas e mães de crianças até 7 anos. A Colmeia deverá ter um plantão de ginecologistas, obstetras e pediatras para atendimento das presas. Os médicos devem trabalhar também à noite e nos fins de semana, o que não ocorre atualmente. A decisão da justiça veio depois de um pedido da OAB. Ainda cabe recurso da decisão.